Olá, boa noite. Começa em instantes aqui na sede do Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, a entrevista coletiva para detalhar como foi o segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, os candidatos fizeram provas de matemática e ciências da natureza. No último domingo, fizeram provas de linguagens, redação e ciências humanas. Portanto, daqui a pouquinho, o ministro da Educação, Rosely Soares, junto com a presidente do INEP, vão detalhar como foi esse segundo de provas e podem trazer detalhes, inclusive, sobre o número de ausentes. No primeiro dia de provas, esse número foi considerado um número recorde, foi um número acima, abaixo do esperado, portanto, 25% dos inscritos, dos 5 milhões e meio de inscritos, faltaram nesse dia de exames. Esse número pode ser ainda menor no segundo dia de provas. Em instantes, eles vão iniciar, então, essa entrevista coletiva para detalhar. Hoje, os estudantes, os candidatos que se submeteram às provas, tiveram 5 horas para realizar os exames. Nesta edição de 2018, eles tiveram 30 minutos a mais, uma novidade no Enem deste ano. Então, daqui a pouquinho, você acompanha essa entrevista coletiva ao vivo, aqui na NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho